O Carmona, o nosso presidente, sempre foi um grande esportista, já nos tem vindo a mostrar isso há um tempo. Ele aceitou logo este desafio, sem hesitações. Está quase preparado. Vai ser dezenas de degraus que ele vai descer, espetacular, caiu, mas com aquelas preparações também não se abajou quanto ao lado, mais um lance de degraus, vamos ver como ele se vai apertar, é alta velocidade, muito bem, mais uns degraus, uma curva apertada. Vamos ver como ele vai dar ao pedal agora na zona de velocidade, e vai muito bem, muito bem mesmo. Para quem não estava à espera, aqui está, o Carmona Fritz, um grande esportista. Atrás do Carmona Fritz vieram também outros representantes da Câmara Municipal de Lisboa, da Câmara Municipal de Lisboa. Também, sem medos. E na velocidade do atleta? Oi, um deslize. E na velocidade do atleta?